Essa é a pessoa que você nunca viu na vida, né? O dog, olha o arrozinho, já começa a como. Até que tá aqui, eu comia suave. Tudo que tem no arroz eu como. Esse aqui acho que é castanha e esse verde aqui eu também comia. Será que esse cara não vai perceber que não cabe mais? É um cuscuz? É arroz, pô. Chegamos, mano, um monte de gente fala, tipo assim, ah, não como comida da Índia, não como comida dali, dali. Mano, não é que vocês não comem comida da Índia, mas vocês não comem a comida de tal lugar, mano. Que nem seu lugar e eu comi. Ah, tipo, porra. Mas tipo, é porque você é comida de rua, mas tem bagulho de restaurante, pá, que é suave. Pesquisa nos restaurantes aí depois, vim a ver. Aí, ó, seguindo todos os protocolos. Traduz aí o que ele tá falando, né? Coisa linda. Traduz o que o Cardo Vito tá falando. 2,620 aqui, o tropa. Você já falou isso pra mim sete vezes, tropa. Ele seis 20 com mais 20 é 40, com mais 20 é 60. Eu já sei que ele sei a porra do 20 kill. Não precisa falar que ele sei o 20 kill, filha da puta. Eu já sei que ele sei o 20 kill. Que porra é essa, cara? Essa tábua é estranha, hein? Caralho, vai mais na mesa do que na tábua. Bom, não liga muito se você se cair no chão, se cair na bancada, né? É o Pichula cozinhando uma pancinha. Cara, não era melhor ele tá cortando a bancada? Ele tá cortando a moda caralho, né? Mas assim... Calcinha, né? Calcinha é bom de ladinho. É, não é cebolinha não, que tá louco. É calcinha, é calcinha, porra. Calcinha, né? Inche, irmão, taradão. Essa batata é crua, essa batata, não? Não, isso é o que? Limão, porra. Que que é isso? Limão? Não é batata não, mano. Limão? Meu pão é só mão. Ligou o painelão. Olha lá. O teu pátio lá que caralho. Um litro de óleo, um litro. Óleo do novo, óleo do novo. Feiguinha. Agora ele vai entrar com... Pedra. Lava. Gira, óleo. Gira, óleo. Mix, piga. Ok. Você entende de comer de dia a noite, sonho. Você é a única pessoa que consegue identificar. Que que é esse ate, sonho? Brocolizinho, ó. Agrião e óleo. Mas... Vai subir, ó. Dois pilhais de brocolis. Dois e meio. Dois e meio. Tempo mexe. É, o wasabi. Mas não é óleo, Murilo. Não faz isso, mano. Eu acho que faz. Óleo fica assim? Não, mas é porque depende do que você põe dentro. Diminui o solo também, pra não ficar perdendo o solo. E agora ele vai entrar com o que? O óleo esquentou rapidão, porque essa panela já deve tá pelando em quem, Trento. Vai dar bem o gosto. Cara, botou folha de árvore. Não botou nenhum tipo de alimento. E aí agora entrou. Cebola e sal. Delícia, cebola, mano. Cebola e arroz. Cebola e arroz. Cebola e arroz. Gê lorão, gê lorão. Fala aquela... Do que ele aumenta a voz do noiado. Dourada, né? Boa tropa. A voz justa tá baixa, né? E tá isso aí aqui. Agora tá baixa? Aham. Mas tá baixa pra todo mundo? Agora melhorou. Eu vou comer também. É um pouco mais. No alimento. Cebola ou gosto, né? Cebola ou gosto? Cebola ou gosto? Olha ele. Cominho... Sazon. Ah, aquele cominho mesmo. Aquele negócio do laranja que passa só pra dar o... Corégano... É a safrão que fala, rapaz. É, isso aí mesmo. Só o malandro te garante, né? Na lupa aqui, ó. Do jeito que tá aí, você comeria? O malandro tá querendo pagar o alimento. Comeria, ó. Assim com esse temperozinho tá bonito. Chegou, ele chegou, já tirou o dinheiro, já deu na mão do pão. Aí não tem nada aí. Toma. Vai comer isso aí com o quê? Olha lá. Com arroz, pô. Olha lá. Que foda-se, ó. Marrento pra caralho. Marrento pra caralho, hein. Tu tá marrento pra caralho, hein. E aí vem jogando. Sal. O cara com o dinheirinho esticado lá. Porra. Meio quilo de sal. Ah, mais sal nesse tanto aí, parando pra pensar. Tá maluco querendo pagar. Não existe nem sal. Puta, ele ficou puto. É, muita coisa que tem aí, velho. Caralho, opa, né. Ele foi embora. Cara, ele foi embora mesmo, cara. Ele foi do outro lado lá. Ele foi pro outro lado lá com ela. Pra fila, né, como qualquer outro. Será que um carro na Índia é caro, mano? Não, né? Não, né? Tá ele de novo lá dando o dinheiro, ó. De novo lá dando o dinheiro, ó. Olha lá. Será que você vai ir pra Índia com 20 mil reais? Dá pra fazer bastante coisa, Murilo? Não, né? Quanto? 20 mil reais. 20 mil reais? Dá, dá. Não sei, não. Acho que não, Murilo. Na onde? Na Índia. Lógico que dá, cara aí. Acho que dá sim. 20 mil reais o Brasil transforma... Quanto que é a moeda da Índia? Como que chama? Sei lá. Rúpia indiana. Um dinheiro da Índia? Vale 76 centavos. É quase igual você aí com, sei lá, uns 28 mil. É, só colocar aqui, ó. 20 mil. Dá 1519 lá da Índia. Dá quanto? Não. Coloquei errado essa porra. Dá 26 mil. Dá 26 mil. É, 26 mil. É, louco, Murilo. Hã? Nossa! É 0,076, viado. Mano do céu. Com 20 mil você vai passar bem lá, dói. É menos que um real? É, viado. Muito menos. É tipo, não é nem fração de um centavo, viado. É fracionado. Não é nem um centavo isso aí. Caralho lá. Então tu fica rico com 20 mil. O que é fracionado, dói? Tem que comprar uma manta... Fracionado, você não sabe o que é fracionado? Não, é número depois da vírgula, pô. Mas tipo, depois do zero, quer dizer. É 0,76. Número zero... 0,76. Caralho, viado. Não vale um centavo a moeda lá. Quanto será que custa um carro lá então, mano? 20 mil dá 263. Caralho, que porra é essa menor? Quanto custa um carro? Pô, maluco chato do caralho. Mas é por economia também, né? Mas o dinheiro do Brasil é um dos mais valorizados, não é? Não. Não? Tá louco? Não. Tá longe de ser. Qual que é, dói? Dólar, dólar é a moeda mais valorizada. Todas as outras moedas dependem do preço do dólar. Não é o euro não, Dag? Não. Não é que é mais caro que significa que é mais valorizado. A mais valorizada é o dólar. Claro que é, pô. Se é mais caro, porra. Isso engrandece. Mas tá bom. Se você falou, tá falando. Tô errado, troca? Tô errado? Sim. Pouca coisa de arroz, ó. Pouco arroz. Arroz soltinho. Digito que negócio. Pura porra aí, na verdade. Tem moeda que vale mais que o dólar, velho. Ele sente bem o alimento. É por isso que ele não pega o jeito do cara. Porque essa moto tá higienizada. Legal. Ele faz ainda aqui, ó. E aí vem mexendo. Olha como é que tá ganhando a porra. 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 Eu já não comia só por causa disso. Mano, isso é falta de respeito. A pessoa não... Ele podia mexer com o bagulho, né, velho. Porque ele tá mexendo agora, mas tem que ficar... Esse cara que tá falando ao fundo, ele vai se... Mas se bem que deve ser custo. Caralho. Tô fazendo aqui, velho. Aí vem da mão do cara e já tem um toque do tempero. Ah, o arroz meio líquido, meio sereno. Ó, vocês falando sobre o maior foi pesado ter matado em Kuwait aqui, velho. Que vale 3,26 dólares. Não tem que ficar em base de nada, velho. Porra, só eu ali. Cada pirata tem um gai no estado de arroz. Ah. Ah, mas eu vi se cantei no ilhara pra cá. Ele mexe com a uninha, mano. É gel já, tá? Ah, vamos ver, já. Ó, aí vai. Esse arroz aí ficou amarelo por causa do tempero. É. Olha que ele chegou ali. Não, 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 não. Ele tacou na coisa de óleo? Não, nem tinha tanto óleo que o tempero comeu óleo todo. É, mas o tempero, o óleo tá... Não tem que comer. Ah, cadê? Não, não, não. Não, não, não. E aí ele coloquei amendoim. Feijão nada. Parece aquele negócio de pegar de árvore lá, aquelas árvores. Amendoim sem caixa. Botou pouco, na minha opinião. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você não é indiano, Cazé? Calcinha? Calcinha? Calcinha é bom. Eu acho que o ônibus tá só sentando. Se ele tacar o uva passa... Ah, mas dá pra comer suado, mano. Tá por reto. Lógico que dá, né? Pegou um punhadinho de uva passa. Não, não. Calcinha é bom, Flávio, que os ovos vão ficar repartidos. Não, não. Não, não. Não, não. Você vai misturar o uva, né? Depois de misturar o uva, e o que vai misturar, vai para você. Ó, e toma. Ele vai colocando aqui no prato, ó. Esse aqui é o prato do chute. É... É... Passar cola. Essa aqui é a cozinha, e aqui é a entrega já, né? É o mise en place, né? Que os caras do MasterChef chamam. Não, não. Abaixa a minha voz. Minha voz tá muito alta? Não. Na live tá muito alta, minha voz mesmo. Deu uma baixada de... Caralho, a de arroz aqui mesmo, hein, mano. Mas na baixa, tudo também. Caralho, tá raça de arroz, hein? Mano, mas parece sacado, né? Caralho, você acha que aquele cara conseguia comer? Olha essa porra só pra saber mesmo. Tá bom? Sabe? Claro. Olha lá. Pouquíssimos grãos de arroz que não ficou com a coloração. Ficou uniforme, tá ligado? Ou seja, é fruto de um trabalho menar. Não é um bagulho feito da moda caralho. O cara sabe o que tá fazendo. Não come, corboso. Se não come, senão tá louco. Uma porra de um arroz que tá mais amarelo. Tá louco, mano? Tudo isso? Sei lá, que ele comia cinco quilos de comida assim. Tá louco. Esse aqui é aquele arroz do Natal, viado. Mano, esse aqui é arroz puro pra ficar amarelado, né? O que que tem? Cadê? Cadê o arroz? Olha lá, Yuri. Aí ele pega o pano. É, como muito, senhor. Quem viu como que foi feito? Tem até dedo de mendigo aí. É por isso mesmo que eu como. Porque se eu tivesse visto, eu não teria comido. É por isso mesmo. É por isso mesmo. Dá pra ver todos os pedaços de cebola. Não, mas... Mas dá pra comer. Isso aí dá pra comer. É, com uma carlinha. É, com uma carlinhozinha. Com uma saladinha. Olha o tanto de dinheiro que você sai pingando. Olha ali, filho. Hã? Acertando. Tava mais vendo. Acertando. Fez um dote, tá? Aquilo dali fez o lucro do dia. Se lucro do dia, eu boto no bolso. Vai com cebola pra dar uma misturinha. Cebola, tá? Pra dar aquele crunch, aquela ruchada na acidez, tá ligado? Não, pra ver na verdade. Não tem aquele ouvinho da Gemma Molle, mano. Que os caras do Masterchef todo cobram. Cebolinha roxa ainda, tá? Coisa linda. Ele gosta tanto de eu que até chupa. Tinha palha? Acabou. Acabou. Pode me ver três. Tá maluco. Passou. Destruiu. Acabou. Aí ele carimbou. Sem cebola. É, sem cebola. Casimiro vai pedir dois. Não, você é louco cebolinha, pai. Não, sem cebolinha. Mas já tem no meio do arroz, viado. Pra mim, cebola é só dar gosto. Mas vai encontrar um ou outro. Caralho, mano. Pô, mas camon mesmo? Misturo pequeno. Na Indra eles comem camon, em vários lugares. Limbo. Limbo. Olha o chão. Limpinho o chão, filho. Caralho, tem nem um limãozinho nesse aí mesmo, viado. Papoeta. Tá delicioso isso aí. O bagulho é bem feito. Neto, ó, vou falar. Mas é que eu comentei lima. Agora feijãozinho. E taca do que amendoim. Não é feijão não, viado. Pô, gente. Amendoim. Pô, bem servido pra caralho, né? Acho que não é amendoim, não, viado. É, mano. Que amendoim, tu saco. Cara, tá fora da bosta, mano. Perfeitamente. Amendoim cozido, porra. Lógico, filho. É. Parece aquela escruti que pega na árvore, viado. Parece aquela escruti que pega na árvore, viado. Fica mole, porra. Uma disputa muito dura com a farofa. Mas é absurdo. A batata palha é absurda. A batata palha é absurda. Olha o que o cara falou. Capaz de pegar a nova variante. Isso sim. Doença. 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 Caralho. Não, olha isso, mano. Tá bonito, mano. Tem até um pimentão ali. Não, o estalão de cebola. O louco. A bala de cebola é bom. A bala de cebola é bom. Tá bonito mesmo, mano. É mais complicado. Tem que tirar uma farofa. Jogar uma pimentinha, né? Qual foi, tio, sabe? Que o Pitura tá cortando, sei. Tudo da hora, tá dando cheque. Qual foi? Falou. Falou uma coisa, cara. 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 Ele não foi falar, cara. Mas eu nem falei nada, cara. Eu tô com a boca, mano. Tá surdo, né? Eu falei? O que foi, tio, Sam? Caralho, eu primitinho. Eu nem falei nada, caralho. Eu nem falei nada, caralho. É, eu primitinho. Trapices, eu e o porro, mano.